Pô rapaziada, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos abrir caixinhas do Major! Se você não segue lá no Youtube ainda, a galera que tá live, eu estou postando vlogs do Major, inclusive saiu o vlog do dia 1 e já saiu o vlog do dia 2, tá bom? Velho, se tem alguma coisa que a gente pode se orgulhar muito desse Major é a torcida, irmão. A torcida tá uma coisa lindíssima. Vamos abrir caixinhas do meio! Pra que que eu tô fazendo isso? Entertainment is the name! 120 fichas! Agora, temos que escolher... Vou pegar 20 dessa daqui. Vou pegar 10, na verdade. 5. Mireige! Oh! Esse aqui é do caralho! Foda-se, vou pegar um monte dessa daqui, da Mireige, velho. A Mireige, se eu não me engano, é a K-Gold, né? A K-Gold, essa daqui é a que mais tá compensando, viu? Acabei de falar da Bad News, vou pegar um pouquinho aqui da Bad News. Porra, 3K, imagina, vem a K douradinha. Overpass, Fúria contra OG. Porra, pegar esse daqui da Ancient aqui, ó. K-0-0 meteu 16-14. Mano, isso daqui é inacreditável, tá? 19-16, 19-16. Inacreditável. Você quer mais inacreditável que isso? 19-15, 19-22. Isso é mais inacreditável ainda. Caralho, que amasso que a Fineri que tomou hoje! Ai, Fineri, que dia! Pegamos todas, vou abrir na ordem. Primeiramente, Ancientezinha. Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal